Música Gente, parece que todo vídeo eu falo isso, mas nos últimos dias eu tava me sentindo um lixo real mesmo Mas é porque eu tava doente Aí eu sarei e agora já tá tudo bem, né amorzinho Hoje eu e o Gustavo a gente decidiu dar um rolê fora de casa Tamo indo pra Sintra, que é um lugar onde tem vários castelos aqui em Portugal Sentindo o sol, batendo a cara Antigamente, quando eu ficava doente, eu não ligava muito Por exemplo, se eu ficasse com gripe e tudo mais, eu vivia a gripe, ela passava e tudo bem Agora, o Gustavo tá de prova com isso que eu vou falar Toda vez que eu pego gripe, eu fico com medo de morrer, gente Isso tudo é por culpa da pandemia e do que o Covid trouxe na nossa cabeça E eu fico preocupado, porque eu tava com dor de garganta faz uns dois dias Mas era só uma gripe, não era nada Eu já comecei a ficar meio lele da cuca, sabe? Mas eu tava fazendo um exercício que a minha terapeuta passou Que é de você checar a sua realidade pra ver se você só não tá exagerando No que você tá pensando E deu certo Daí eu não fiquei tão desesperada Tipo, não tirou o meu sono, sabe? Só foi uma coisinha que ficou ali na minha cabeça Durante o momento que eu tava doente E eu aproveitei pra descansar Tipo, não tirou o meu sono Tipo, não tirou o meu sono Tipo, não tirou o meu sono A gente tá descendo de novo? Gustavo do céu Filmei Filmei Gente, trouxe minha água em... Isso nem vou me falar Minha boa água Saí de casa e falei Hoje eu vou ser sustentável Não vou comprar garrafa plástica Babado A gente vai comer aqui agora no restaurante, eu acho que a gente vai pedir uma tábua de queijo com uma cerveja, talvez, a gente não quer uma coisa muito pesada porque a gente comeu agora a pouco o pão, então é um lugar bem chique, eu achei chique aqui com uma vista bem natureza, arquitetura europeia, achei uma graça, você gostou? Criança berrando. É, a criança berrando, são estéticas, estéticas dos lugares. Mas tem quando eu tô com esses copões de cerveja, hein? Tchintinho. Tchau. 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 Tchau.